Oi gente, eu sou a Tata e se você é muito ciumento, muito ciumenta ou então sofre muito com ciúmes do seu parceiro, da sua parceira, fica aqui que esse vídeo é pra você, beleza? Tô falando com quase metade da população, né? Mas tudo bem. Fiz uma enquete agora há pouco lá no meu Instagram e mais de 60% das pessoas se consideram ciumentas e 59% das pessoas consideram que já sofreram por causa de ciúmes dos seus parceiros e suas parceiras. Inclusive foi lá do meu Instagram, se você não me segue, me segue lá, que eu peguei a questão de hoje, que é o seguinte Sou muito ciumenta e qualquer coisa que meu namorado faça eu fico brava, brigamos quase todo dia. Olha que bosta, então um relacionamento que podia ser super tranquilo, super maneiro, é assombrado por causa do ciúme. Pra começar, o ciúme é um sentimento, então se ele é um sentimento, ele é incontrolável, certo? Mais ou menos. O problema não é ter ciúme, né? Todo mundo tem ciúme. Ciúme numa dose baixa, numa dose ok, é tranquilo, é bom, é dar um negocinho pro relacionamento. É saudável? Tem que ter, né? A gente tem que ter ciúme um pouquinho. Não só de parceiro, às vezes a gente sente ciúme de amigas, de amigos, sente ciúme das nossas coisas. É normal, ciúme é um sentimento normal e até certo ponto saudável. O problema é quando extrapola o limite do saudável. Aí, Tata, qual que é esse limite? É aquele limite que tu passa a tratar a pessoa como se ela fosse tua, né? A tratar a pessoa como se ela fosse um objeto teu que tu tem ciúme daquele objeto e a pessoa não pode se relacionar com os amigos, não pode ver pessoas do sexo que ela se interessa a conversar, que tu já fica desconfiando, não pode mexer no celular, não pode sair sozinho, entendeu? O que isso significa? Que a pessoa é tua, né? A partir do momento que a pessoa não pode interagir com outras pessoas, não pode sair, não pode fazer coisas que ela gosta. Às vezes até ouvir a música que ela gosta. Tem gente que fica com ciúme do programa de TV, da pessoa que tá vendo. Tem níveis, né? Tem níveis. Então, como diz respeito a níveis, o lance é o quê? É como tu vai lidar com esse teu ciúme. Inclusive, dá pra tratar ciúme, tá? Pode diminuir o nível de ciúme fazendo tratamento psicológico. Então, eu super indico você procurar um profissional, caso seja uma coisa que realmente atrapalha a tua vida, atrapalha teu relacionamento. O que eu ia falar é que o ciúme, em níveis altos, ele cega. E aí, um relacionamento que era pra ser fonte de quê? A gente se relaciona pra quê? O relacionamento é pra ser fonte de amor, de carinho, acolhimento, respeito, alegrias. E aí, acaba sendo fonte de briga, discussão. Ciúme em excesso traz isso. Então, ele vai secar o teu relacionamento. E cegar a tua visão. Ciúme cega, é sério. Olha só. Um estudo feito pela Universidade de Delaware, separou homens e mulheres que eram casados. E aí, colocou as mulheres numa sala e os homens em outra. Os homens, eles iam vendo imagens alternadas de paisagem e de mulheres muito bonitas. Enquanto as mulheres tinham que ficar organizando a posição de imagem só de paisagens. Enquanto isso, elas iam vendo também a imagem das mulheres que aparecendo, entendeu? Então, assim, aparecia a imagem de uma mulher de uma paisagem. Aí, ela tinha que organizar a imagem da paisagem. E foi comprovado que as mulheres que tinham níveis de ciúme muito elevados, mulheres muito ciumentas, elas não conseguiam arrumar a imagem da paisagem do jeito certo. Depois de verem a imagem da mulher muito bonita, só de imaginar que o marido delas ia poder se atrair por aquela mulher, entendeu? O ciúme dominava elas. E elas não conseguiam se concentrar, nem conseguiam ver qual que era o lado certo da imagem. Então, esse teste foi feito exclusivamente com mulheres. Então, acabou provando que, literalmente, o ciúme cega. Bizarro, né? Ó, o cientista e criador do experimento, Steve Mosty, ele explicou que, em geral, o cérebro, ele meio que prioriza algumas emoções. E é por isso que ele acaba bloqueando alguns sentidos. Então, na hora que a mulher via a outra mulher bonita, a emoção dela, no caso, o ciúme, era tão exacerbado, era tão alto, que acabava bloqueando o sentido da visão. Então, ele chegou à conclusão que, sim, o ciúme é um sentimento tão forte que ele pode acabar cegando. Outros estudos também comprovam que pessoas que são muito ciumentas, normalmente, elas não têm autoestima em dia. Elas não se gostam, elas não confiam na própria capacidade de poder manter um relacionamento, de poder ter um parceiro, uma parceira. Então, se tu tá sofrendo muito aí de ciúmes, tu é uma pessoa muito ciumenta, eu venho aqui com uma amiga te dizer, cara, começa a olhar mais pra ti, a te priorizar, a dar prioridade pras coisas que te deixam bem, que te deixam tranquila, que tu gosta de fazer. Para de ficar noiando com o teu marido, com a tua esposa, com o teu namorado, com a tua namorada. Foca em ti primeiro. E se tudo que tu for não for o suficiente pra ele e pra ela, o que tu tá fazendo do lado dessa pessoa? O ciúme também tá muito relacionado às tuas crenças. Por exemplo, tu vinha de uma família em que o teu pai traía muito a tua mãe, o teu avô traía muito a tua avó, ou então o teu irmão tinha muito ciúme de coisas físicas dele. Enfim, tem infinitas possibilidades, aí realmente vocês vão ter que tratar com um psicólogo, igual eu falei, mas as crenças podem sim ser um forte motivo pelo qual as pessoas sofrem muito de ciúme. Então, mesmo que não seja tu o ciumenta-ciumenta da relação, conversa com teu parceiro, coloca isso bem claro pra ele, porque tem tratamento, dá pra amenizar, dá pra diminuir, e conversa resolve tudo, né? Eu queria ler uma outra questão que vocês me mandaram lá no meu Instagram também, que falava assim, ó, parceiro com várias amigas mulheres, inclusive uma ele já ficou antes, tenho muitos ciúmes. Então, assim, o que eu falaria pra essa moça e pra todo mundo que tem ciúme na vida? Conversa, conversa, conversa muito, expõe as tuas inseguranças, mas não é briga, não é discussão, não é chegar, já falei pra tu não falar com aquela bonita, eu não gosto dela, não é isso. É tu conversar, expor as tuas inseguranças, falar abertamente pro teu parceiro, pra tua parceira, como tu se sente quando tu vê ele e ela fazendo aquele tipo de coisa, tendo aquele tipo de atitude, conversando com aquele tipo de pessoa, frequentando aquele tipo de lugar, porque qualquer relação, ela é feita de limites. Então, tu vai expor os teus limites, ó, o meu limite vai até aqui, e a pessoa vai expor os dela. Se esses limites não baterem, se os limites daquela pessoa invadirem o teu, forem maior do que o teu, então tu vai pegar e sair fora, tu vai chegar e vai ser bem claro, ó, pra mim não dá, o teu limite não tá batendo com o meu limite, a gente não tá pensando igual, a gente não tá conseguindo se entender, não precisa pensar igual, né? Mas a gente não tá conseguindo se entender e pra mim não dá. Porque a única coisa que tu pode trabalhar são as tuas escolhas, tu não tem controle sobre a escolha do outro, não tem como a gente querer controlar o outro, não tem como a gente querer controlar a vontade do outro, entendeu? Então eu não acredito nessa coisa de que um parceiro controla a parceira, parceira controla o parceiro, tanto faz, ou a parceira, 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 parceira. Não existe isso de um conseguir controlar o outro. Se a pessoa não te amar, se a pessoa não te quiser mais, se for da índole dela, se ela também tiver os traumas, as crenças dela que fazem ela atrair, ela vai continuar atraindo, não é isso que vai fazer diferença. E muitas vezes também, nem passa isso pela cabeça da pessoa, não é essa a vontade da pessoa, mas tu insiste tanto com aquele ciúme, tu insiste tanto em ficar afirmando pra ela que ela vai te trocar, afirmando pra ele que ele vai ficar com aquela mulher que ele tá interessado por determinada pessoa, que quando ele vai sair com os amigos, ele vai conhecer outras pessoas, que a pessoa acaba até tipo, tá, mas por que ela tá falando isso tanto? Será que realmente eu não poderia conhecer uma outra pessoa? Será que realmente ela não é muito chata, não tá acabando com o nosso relacionamento, ela não tá minando a possibilidade de eu ter um relacionamento bom, tranquilo, feliz, igual eu falei antes, sendo fonte de alegria pra mim, será que eu não posso encontrar uma outra pessoa que seja verdadeiramente assim? E aí por causa do teu ciúme, tu acaba criando uma situação que não existia, sabe? Outra coisa que é super comum, tem certeza que tu vai conhecer alguém que é assim se tu não é essa própria pessoa. Conhece e se relaciona só com pessoas que ela não pode confiar. já viu isso esse tipo de pessoa? Mas não é possível, todo mundo que a mulher se relaciona com o cara se relaciona, atrai ele, ou avacalha com ele, ou faz alguma coisa que deixa ela triste, não é possível. Sim, é possível. Primeiro, né, eu, segundo as minhas crenças, eu acredito que a pessoa atrai isso pra ela, ela fica pensando tanto de, quer ver? Esse aí, hum, tá bom demais, hum, tá bom demais pra ser verdade, tá legal demais pra ser verdade, tá dizendo que me ama demais, daqui a pouco acontece uma merda. Primeiro, eu acredito nisso. E segundo, que inconscientemente, a pessoa já busca aquele perfil. Por quê? Porque ela gosta de se vitimizar. Tem gente que gosta, claro que não é consciente, é inconsciente, mas a pessoa gosta de se sentir a coitada, a frágil, a fragilizada, gosta de chegar pra amiga e dizer, amiga, eu preciso de um colo de novo, tu acredita que esse também avacalhou comigo, acredita, esse também me traiu. Então, é tudo inconsciente, mas a pessoa gosta dessa posição de vítima, entendeu? Ela não quer se tornar a protagonista da parada nunca. Mesmo ela pagando de brabona no relacionamento e tal, ela gosta dessa posição de vítima. Então, isso é bem perigoso, bem delicado, se vocês se identificaram com isso, é complicado. Sem falar que, apesar da pessoa gostar dessa posição de vítima, não é todos os casos, tá? Gente, óbvio que não, é claro que às vezes tu se envolve com a pessoa errada, tu tá há anos com uma pessoa, não conhece ela, e aí acaba conhecendo de verdade e vendo que a índole dela é diferente do que tu imaginava, claro que existem esses casos. Não é pra todo mundo que eu tô falando, tô falando pra aquelas pessoas que se repete, 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 sempre de se relacionar pra esse tipo de pessoa. Mas quando a pessoa é doentia de ciúme, quem acaba sendo a vítima de verdade da situação é a pessoa que se relaciona com ela, porque daí ela tem todos os desejos, vontades e gostos pessoais, sabe assim, decepados pela raiz, porque ela não pode viver, ela não pode ser ela, ela não pode pegar o celular na hora que quiser, sair com os amigos na hora que quiser, sei lá, praticar o esporte que quiser, fazer o entretenimento que quiser, porque aquela outra pessoa tá ali controlando a vida dela. E aí, qualquer desvio de obediência, porque chega a ser assim, a pessoa fica, é, ai, eu sou muito ciumenta, eu não consigo controlar e o meu parceiro e a minha parceira sabe que eu sou assim, então ele tem que andar na linha, senão eu não consigo me controlar. Aí o que que tu acaba fazendo? Acaba fazendo com que a voz do outro se anule. Que relacionamento é esse? Pra que se relacionar com o outro? Se tu quer que a voz do outro se anule? pra manipular, pra mandar na relação? Então, assim, gente, minha visão de situação, espero que isso desperte muitas coisas aí em vocês, espero que isso até desperte uma conversa com teu parceiro, com a tua parceira, caso tu esteja passando algum problema parecido, mesmo sendo tu o ciumento da relação ou sendo ele, ela, mas a minha visão é que não tem como uma pessoa se relacionar com outra, sendo que ela mesma não tem a segurança nela. Ai, Tata, mas é ela, é ele que não me deixa seguro, me dá motivo, mas então tá saindo do teu limite isso, ó, excedeu o teu limite, tu tem esse tipo de atitude, excedeu o meu limite de confiança, excedeu o meu limite pra um relacionamento, pra mim não dá, ponto, acabou. Aí desrespeita a pessoa que errou, não desrespeita a ti, agora a partir do momento que tu fica manipulando a situação por causa do teu ciúme, tu teus ciúme e acaba se vitimizando por causa do ciúme, ah, mas é uma coisa que eu sinto involuntário, mas dá pra tratar, nunca ninguém vai conseguir controlar o sentimento, na maioria das vezes eles são incontroláveis e involuntários, mas dá pra gente ir buscar da onde que vem essa causa e conseguir tratar, vai ser muito melhor pra ti, cara, e no final das contas tudo se resume em amor próprio, confiar em ti mesmo, em ti mesmo, sabe, e saber que, cara, se não me quiser, se for me trocar por outro, por outra, ou sei lá, tem ciúmes em níveis assim absurdos que não é nem de troca, é de tipo, sei lá, pessoa tá usando uma roupa e tu tá achando ela bonita demais pra poder sair sem ti, não vale a pena, né, não vale a pena. Então, enfim, se vocês gostaram, vem continuar a conversa aqui nos comentários comigo, vem trocar a figurinha aqui com várias pessoas que sofrem disso também, quero muito que o canal aqui seja sempre um espaço pra vocês poderem dialogar sobre esses assuntos, então, comenta aqui, tá bom? Não esquece de deixar um like, se teu parceiro, tua parceira é muito ciumento, aí é muito ciumento, aproveita e manda o vídeo pra ele, um beijo, tchau! tchau!